O GRANDE, QUEM FAZ ISSO? FEIRA MULICIPAL, INGRAÇAS, RESIDIÇÕES PROFESSOR CHICO ESQUENTADO, COMENTOR DE FOGO, MARIA LEIVINHA, MEIA TONELADA DE PELAMURO, CHICLE DE BOLA VAMOS LÁ, VIA GENTE! VAMOS LÁ, VAMOS ENTRANDO! VAMOS ENTRANDO! COMPRE O SEU INGRESSO! COMPRE O SEU INGRESSE QUE O ESPETÁCULO JÁ VAI COMENÇAR! VAMOS LÁ, VAMOS ENTRANDO! VENHO, VENHO, VAMOS CHEGANDO AMIGOS! LEVEM SUJARRAFA DO FIM DA TOCE DO VELHO, DO BULFÉ, CURUBUBUM! UM TONE CU CU CU! UM TONE CU CU! UM TONE CU CU! Igabal, você já está me amulando demais. Como eu ia dizendo, meus amigos, fim da tosse, o tônico que é um soco. Agora vou pedir a algum espectador para saber aqui espontaneamente experimentar grátis uma garrafa de fim da tosse. Sérgio, xarope, 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 fim da tosse. Sérgio.